Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos começarmos o vídeo mais tarde porque hoje é uma valente dia reia de manhã Não, a Conchita, como vocês sabem, a Conchita agora é um gato Portanto, estamos a levá-la à escola de boas maneiras masculinas, não é? Agora é sério? Pip! A nossa progenitora, faz anos, já está ali ao fundo, não sei se conseguem ver Então, nós viemos... Parabéns! Parabéns, Conceição! Então, nós, hoje viemos dar uma voltinha e começámos o vídeo mais tarde porque não tínhamos a certeza de o que é que íamos fazer exatamente Então, pronto, nós viemos passear ao campo e... Olha, um bichinho! Pronto! Já pode dizer que ainda cai toda A mãe... O que é a mãe? Tens para ter umas letrinhas para ir a dizer A mãe faz anos, já dissemos! A mãe faz anos Então... Nós viemos passear, estamos aqui a passear agora Estamos aqui ao pé de um castelo e agora nós vamos filmar o vlog do nosso dia Se querem saber onde é que são as nossas roupas que é super importante para vender os vídeos Roupa da Isaura é... Feita para ela própria Feita para ela própria Feita para ela própria É Blusa roubada... Não, dada Blusa dada pelo João Calça comida pelo cão Do vosso próprio roupeiro Deixa eu ser filosófica 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 É magia Acredita na magia Então é isso Agora nós vamos... Está ali a mãe Eu já filmo a mãe Está muito hot aqui Hot E agora nós estamos aqui Nós estamos a passear para o campo Como Alice já disse E estamos a tirar muitas fotografias Por isso vai ao nosso Instagram Vai estar aqui a aparecer o meu e o da Alice O meu e o da Alice O meu e o meu e o da Alice Deixem nos comentários o que é que vocês acham Pois é Nós estamos a pensar em criar um Instagram de irmãs Para tirarmos fotografias de irmãs Deixem aí nos comentários Se vocês acham interessante E agora está aqui a mãe Vamos falar com ela Parabéns Obrigada Olá E é isso Agora nós vamos estar aqui a passear E eu vou filmar tudo para vocês Espera, está bom E aí 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 Ah, é um bofim. Ah, Kaleen! Então, a Isadora acabou de ser ameaçada por um cãozinho. Tentou morder-lhe o pé. É a forma de pagamento do outro bode, o namorado da Alice. É, eles comunicam. Eles comunicam. O namorado da Alice. Olha, a minha namorada vai passar aí hoje. Vê se ela está bem. Ai, uma mosca na cana. Agora nós temos a andar. Olha, 14. Tem uma coisinha ali. Ainda não chegámos ao castelo. Estamos aproveitando aqui. Vendo muitas fotografias. Está muito calor. Muito calor. Mesmo. Mesmo. Pessoal, é o seguinte. Conta-lhes. Temos saído à frente. Estamos subindo. Então... A mãe e o pai não queriam vir ao castelo. Mas nós queríamos vir. Nós queríamos muito ir ao castelo. Então viemos. Viemos. Estamos ficando lá em baixo à espera. Tivemos a subir uma grande subida. Estamos aqui a fugir à frente de uma tour. Estamos a entrar no castelo neste momento. Tivemos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto